salve salve amigos, virou intervalo de jogo lá no Mireirão, São Paulo 0, Galo 0, jogo bastante trucado, sem chances claríssimas de gol, eu acho que as duas chances de gol que teve, as duas caíram no pé do São Paulo, no pé do Igor Gomes, dois chutes aí na entrada da área, mas a gente sabe que qualidade no chute ele não tem, então uma bola chutou para fora, de esquerda, a outra de direita, oh meu Deus do céu, um chute igual o Rodriguinho fez, ele teve uma chance bem parecida, uma das duas bolas que se roubou para ele, foi bem parecida com aquele gol do Rodriguinho, de falta, aquele gol do Rodriguinho contra a Católica no Morumbi, porra mano, chuta, chuta rasteiro, forte, cruzado, mas a gente sabe que o forte do Igor Gomes não é, não é finalização, né, então essas duas bolas caíram no pé do Igor Gomes e não saiu o gol do São Paulo, tá, ó galera, seguinte, a lamentar por enquanto, a lamentar nesse primeiro tempo foi a saída do Reinaldo por contusão, logo no começo do jogo e é preocupante, por quê? Hoje eu vejo o Reinaldo mais importante do que o Wellington para o São Paulo, por que isso, João? Porque eu tô pensando num jogo do meio de semana contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, né, o Reinaldo é um cara que é perigoso em bola parada, principalmente cruzamentos na área, penalidade, é nosso batedor oficial, né, e até mesmo uma disputa de pênalti contra o Palmeiras faz muita falta se o Reinaldo não poder jogar lá no Allianz, tá, infelizmente a gente não sabe ainda a gravidade, se houve gravidade nessa lesão, eu sei que o Reinaldo saiu muito puto de campo, né, ou seja, a cara, né, sei lá o que aconteceu com ele, né, vamos ver o boletim médico do São Paulo aí, tomara que não seja nada grave, quinta-feira ele possa estar jogando lá no Allianz contra o Palmeiras, tá? Tô gostando do time do São Paulo, mesmo com a zaga toda desfocada, o São Paulo tá bem compacto hoje, tá dificultando as ações do Atlético, né, o Atlético entrou com o time aí, é, tá poupando um ou outro jogador só, tá, no demais aí, Hulk jogando, Vargas jogando, é um time bem forte do Atlético, o São Paulo bem compacto, cria muita dificuldade pro Atlético, vamos ver no segundo tempo aí, olha, dá pro São Paulo achar um golzinho aí e ganhar esse jogo aí, vamos ver, é, o que acontece aí, tivemos duas chances, mas infelizmente nos pés do Igor Gomes, tá bom? Deixa o comentário de vocês, acabou o jogo, a gente tem o pós-jogo, o pós-jogo no jogo atricolor, tá bom? Tamo junto.